Boas pessoal, meu nome é Adseps, estou aqui para vos trazer uma análise ao Syndicate, um jogo desenvolvido pelos estudos da Starbreeze e publicado pela Electronic Arts em Fevereiro de 2012 para PS3, Xbox 360 e Windows PC. Nós neste jogo jogamos como Killow, que é um agente de um dos sindicatos existentes neste mundo, no planeta Terra, mas futurístico, que se chama Eurocorp. Em 2017 foi fundada esta corporação, a Eurocorp, que desenvolveu então chips para serem utilizados no sistema nervoso da pessoa. Ou seja, esses chips faziam então que todos os gadgets, computadores, telemóveis, essas coisas todas, ficassem obsoletas porque, a bem dizer, esse chip controlava basicamente tudo o que a pessoa quisesse fazer. Então surgiram também outras corporações, que chamam-se então Syndicates, ou Sindicatos em português, que manobram então o mundo. Deixaram de haver governos e as pessoas passaram a ser então governadas por estas corporações. Metade da população aderiu a estes chips, porque tinha dinheiro, e a outra metade da população, como não tinha dinheiro para o chip, foi posta de parte, negligenciada. Como seria de esperar, existe bastante rivalidade entre as corporações que desenvolvem estes chips, e nós somos um desses agentes especiais para esses casos. Temos um protótipo de um chip na nossa cabeça, que é Nubinho em Folha, mesmo um protótipo que ainda mais ninguém tem, então somos um desses agentes que foram programados biologicamente para desempenhar estas funções. E basicamente é isso que se trata o jogo. Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos, gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história, comecemos pelos gráficos. Este jogo ocorre no motor Star Breeze Engine, que basicamente foi um motor de jogo desenvolvido pela própria empresa para este jogo. Então Syndicates apresenta-se como um jogo bastante futurístico, que passa-se em 2069, e o design em si da cidade do mundo é muito cyberpunk, que faz várias vezes lembrar de USX Human Revolution. Se bem que os gráficos de Syndicates são mais fracos, nota-se que as texturas são mais fracas, mas em si a arte conceptual do jogo está muito boa, e isso é um ponto bastante a favor do jogo. As personagens estão bem desenhadas, tanto NPCs, bem dizer, random, como personagens principais. Nota-se variedade, também há alguma variedade, não muita, de inimigos, mas há alguma variedade. Se bem que este jogo tem um problema gravíssimo, que basicamente tem um volume, ou seja, iluminação intensa, muito brilhante, que muitas vezes consegue cegar os nossos próprios olhos através do monitor. E isso dá-me a sensação que abusaram no volume para apagar, a bem dizer, algumas imperfeições do motor gráfico. É exagerado, fica feio, fica horrível, e o jogo fica claro demais, ao ponto de sentirmos mesmo lá dentro do olho aquilo, a dizer, por favor, desliga o ecrack, já estou farto deste jogo. O volume está exageradíssimo, está horrível, acho que deviam ter optado por um melhor sistema de correção de imperfeições. Talvez, não sei, melhorar os gráficos em vez de cegar o jogador. É mesmo para o jogador ficar, Oh meu Deus, isso, a final tem bons gráficos, mas depois o jogador cai em cima. Isso, bem lá, meu. Mas pronto, a arte em si do jogo é fixe, as personagens também estão engraçadas, peca imenso no sistema de iluminação, muito exagerado, ao ponto de quase cegar a pessoa. Por isso, a nota que dou aos gráficos de Syndicate é uma nota de 72. Este jogo é, então, um FPS, ao contrário do que acontecia com os primeiros Syndicates, acho eu o primeiro Syndicate, não sei quantos Syndicates houveram, que era uma espécie de estratégia. Então, este jogo é um FPS, bastante sólido até, bastante divertido, frenético, muito fluido, com as armas com uma excelente sensação de impacto, sente-se bastante o coice das armas, e dá prazer disparar estas armas. Depois, também temos alguns inimigos que têm uma espécie de armaduras, que temos que desativá-las, porque nós, neste jogo, graças ao chip, temos, então, a habilidade de hackear. Podemos hackear câmaras, podemos hackear drones, podemos hackear turrets, que disparam contra os inimigos, ou seja, mudar o alvo em si. Dá pra desativar, então, escudos de drones, podemos desativar, também, escudos de inimigos, para podermos, então, disparar contra eles. Caso contrário, eles estão protegidos com aquilo. O hackear em si é o típico de, por exemplo, watchdogs, que é carregar num botão, e fazemos o hackear, e isso traz alguma variedade na jogabilidade em si. Não é só andar pra frente e disparar, temos que usar, também, o hackear para nos facilitar. Há uma coisa bastante interessante, que eu achei, que, com o hackear, podemos desligar as granadas, e apanhá-las, para depois atirarmos. Está engraçado. Então, graças ao chip, e às nossas augmentations, não sei como é que acabou de dizer isso em português, os nossos melhoramentos físicos, podemos, então, optar por vários rancos de uma árvore de habilidades. Podemos subir a vida, podemos subir reflexos, podemos subir a velocidade com que reparámos a energia do personagem, a velocidade de hacke, essas coisas. Uma coisa que peca aqui, que vai ser o ponto mais negativo, é que nós não ganhámos a experiência por matar inimigos, não é? O que acontece é, existem inimigos programados, em certos pontos, durante o jogo, que têm um chip na sua cabeça, muitas vezes são bosses, e nós retirámos o chip, e conseguimos, então, mais um ponto, para fazer melhoramentos à nossa personagem. Acho que ficava muito mais interessante, se fosse evoluir a personagem como se fosse um RPG, por experiência, e não a certos pontos, porque, a bem dizer, nem dá para fazer grinding, e ter, então, a personagem toda completa na skill tree. Mas, tirando isso, não é um mau jogo, é bastante divertido como FPS. Os bosses podem ser um pouco irritantes, porque são muito quejamurros a morrer, demoram um pouco a morrer, mas derrotam-se bem, é preciso um pouco de paciência, mas derrotam-se bem, não é um grande problema. Por isso, a nota que dou, a jogabilidade de Syndicate, é uma nota de 83. O jogo numerou-me cerca de 4 horas, 4 horas e meia, foi pequeníssimo. Tentei jogar o cooperativo, não está ninguém a jogar, por isso, não pude desfrutar do cooperativo, mas, certo, trazia mais horas de jogo. O jogo em si, a campanha em si, single player, é secante, atira-nos assim, muito, aos problemas, explica pouco, não há assim, muito incentivo a jogar, pela história, pelo menos, Syndicate. o que sabe foi jogabilidade, que é bastante divertida, mas a história, em si, não dá assim, muita vontade de aguentar, estas 4 horas, de jogo, que é pouco, mas, mas pronto, deviam ter abordado, sei lá, o jogo, de uma forma mais, Deus Ex, fazer assim, um mundo um pouco, mais, aberto, em vez de ser uma coisa tão linear, fazer uma coisa, não linear, então, com sidequests, novas áreas, algo assim do género, é, um jogo que está dividido, por 20 missões, acho que está fraco, acho que podiam ter olhado, para o que se já fazia, em 2012, por isso, saiu um pouco, abaixo das expectativas, por isso, a nota que dou, à longevidade, Syndicate, é uma nota de 54, a banda sonora, adapta-se muito bem, à jogabilidade, a maior parte das músicas, são eletrónicas, tipo dubstep, e é bastante divertido, estar a ouvir, é engraçado, eu gostei bastante, também o trabalho, de vozes, também está fixe, não é nada, por e além, mas está fixe, e o que eu gostei, mas mesmo, mesmo, muito, neste jogo, foi o som das armas, até parece que sentia, aqui no cérebro, a potência, a potência das balas, assim, por aqueles canos pumba, 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 pumba pá, gostei bastante a nível sonoro do Syndicate, como eu disse e vou falar mais um pouco, a história em si não é grande coisa, por isso não dá, sim, muito suporte para falas das personagens, mas quando elas existem e estão bem executadas tirando, volta e meia algum desincronismo com a boca e com a voz, tirando isso, a nível sonoro está muito bom, e se vocês jogarem vocês vão concordar comigo, que o som das armas está brutal, e também a aplicação, então, de músicas eletrónicas durante o jogo enquadra-se muito bem neste ambiente de cyberpunk, por isso a nota que dou a oção de Syndicate é uma nota de 80, a história em si é fraca, desinspirada tem um bom plot essa coisa de sindicatos que estão a dominar o mundo, a bem dizer, já não existem governos, existe o sindicato europeu o sindicato asiático, sindicato americano africano, não sei se tem na África mas tinha muita coisa para pegar com força, com boas garras e deitaram isso por água abaixo, a história é muito desinspirada desinteressante, é secante e, como eu disse na longevidade, não há vontade de seguir esta história com atenção, ler os vários documentos que existem ao longo do jogo a nível da história está muito fraco tem um bom enredo em si, um bom plot mas a história em si como ela decorre é muito fraca e foi parece que foi muito feita à pressa primeiro parece que desenharam os mapas e depois é que só se lembraram de fazer a história achei fraco por isso a nota que dou à história de Syndicate é uma nota de 55 passemos para a nota final que basicamente é fazer a média de todas as notas que dei por isso a nota final que dou a Syndicate que em si até é um bom jogo não é nada especial mas é um bom jogo é uma nota de 69 espero que tenham gostado desta análise se gostarem metam gosto subscrevam-se adorarem o sininho favoritos e partilhem mas se não gostarem metam dislike e não subscrevam vemos num próximo vídeo análise série que eu esteja a fazer beijinhos abraços e pau